Foi um gaiteiro famoso Declarear o dia Mas eu tinha um defeito Quando eu tocava, dormia Colocava em cima da gás E ver longe se ouvia Por causa desse costume Deixei de ser tocador Rebotaram o apelido Que é gaiteiro rocador Foi chamado pra tocar Numa grande churrascada Uma sombra muito boa Embaixo de uma ramada Eu pensei que lugar bom Pra dar uma cochilada A filha eu peguei no sono Ronquei de fazer joada Por causa desse costume Deixei de ser tocador Rebotaram o apelido De gaiteiro rocador Certa vez no fim de baile Uma maçoneira E uma maçoneira me invadiu Comecei a congelar E a pestana já caiu Na quilomba e acabou Que o salão ficou vazio Fiquei dormindo na sala Roncando e acabou Por causa desse costume Me deixei de ser tocador Rebotaram o apelido É gaiteiro rocador Acorda gaiteiro Vamos embora né gaite O baile tá terminando Vamos arrumar Vamos arrumar o carinho